E o boneco vai ficando grande, velho. Vai ficando grande, mano. Vai ficando grande. Olha o tamanho disso. Olha o tamanho disso. Salve, salve, galera. Aqui é o Miles e bem-vindos a mais um vídeo de Filipe. Galera, olha o que a gente tá jogando, galera. Que sapo, mano. Bom, galera, eu instalei de novo o mod, né? Aquele mod que habilita todos os peixes secretos do game. Podem ver ali que tá com 10 mil de coins, né? Instalei logo pra não ir brincar, né, galera? Não vou ficar sofrendo com o mod, não, né, mano? Ó, vamos comer aqui. A gente tá com o sapo na banca, só põe bagueira. Olha aí, olha aí. Ele não fica, ele não tá implementado. Ele não tá implementado, tá ligado, galera? Então, o que acontece? Ele não tem as movimentações certas, tá ligado? Olha lá, é fake toy, meu Deus do céu. Ele não anda, tá vendo? Ele é muito, muito zoado. Porque ele não tá implementado, né, cara? Então, não tem como. Tem que mirar aqui, ó, apertar o W pra ver. Mas ele come, ó, ele come, ele mastiga, ele dorme, ele mastiga. Aqui, ó, play. Deixa eu tirar o zoom aqui. Ó, tem um tubarão ali gigante, não tem problema. A gente tem dinheiro pra caramba, certo? A gente pode conseguir todos os bichos. Beleza? Ó, eu instalei o mod. O canal do cara tá aí, ó. Aquela carne ali, mano. Comeu aquela carne ali, mano. Vou comer, mano. Eu sou o sapão, mano. O sapão na filha, mano. Caraca, o bicho comeu tudo, véi. Meu Deus, deixa eu vir aqui. Ele não vai me comer, não. Ele não vai me comer, não. Aqui no cantinho, aqui no cantinho. Ali, 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 ali. Ih, ele tá vindo pra cá. Nossa, ele comeu, eu fui tudo. Vixe, comeu, eu fui tudo, mano. Ave Maria, mano. Que bicho, mano. Ave Maria, mano. Ó. O sapo é grátis, galera. Bom, a gente muda. Eu pude instalar vários mods, né? Tem vários mods legais. E eu vou mostrar no decorrer aí dos próximos vídeos. Mas o que eu instalei primeiro foi esse aqui que habilita os bichos, tá ligado? Habilita um montão de bicho novo. Ó, da hora pra caramba. Certo? Habilita um montão de bicho novo. Habilita todos os bichos do jogo, tá ligado? Habilita todos eles. Você pode jogar onde você quiser com todos eles. Infelizmente, não tem bichos novos. Eu acho que os produtores até ficaram, né, meio... Sabe que os caras iam destravar. Então ficaram até receosos de colocar bichos novos. Porque sabia que o mod ia mostrar eles, né, mano? Então, tá vendo? Por enquanto, eu só tenho o sapão aqui mesmo. Certo? Tem um ou outro bicho ali. Mas não é um bicho tão da hora assim. Mas eu vou mostrar pra vocês do mesmo jeito. Nossa, esse sapo é horrível. Que horrível, velho. Desce, meu filho. Meu Deus, para de ficar pra um lado pro outro, velho. Só vai pra frente, só vem. Como é que? Ai, caraca. Muito ruim o controle desse sapo, mano. Comi um pouquinho aqui. E eu coloquei, galera, pra gente testar, tá ligado? Então o jogo tá praticamente hackeado, né, mano? Tá hackeado. Esse bicho aqui não tá implementado. Então, já que a gente tá hackeado, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer aqui um códigozinho aqui que tem, que me citaram, que deixa o bicho maior. Que é, acho que é esse aqui, ó. Esse aqui, ó. L e U. Você vai apertando L e U. Vai ficando grande, mano. Vai ficando grande. Olha o tamanho disso. Olha o tamanho disso. Meu Deus, eu cheguei pra longe. Nossa, agora eu consigo comer tudo. E o bicho não sai do lugar, galera. Não sai. O sapo não lava o pé. Não lava porque não quer. Ele mora lá no lago e não lava o pé porque não quer. Como o jogo já tá hackeado, eu não vou ficar com esse sapo aqui, que nem tá implementado e nem dá pra jogar, tentando comer alguma coisa, né, galera? Olha isso, velho. Eu vou tentar comer aqui alguma coisa aqui, mas tá difícil, cara. Aí. Comi. Pronto. Comi o primeiro aqui. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue chegar lá naqueles tubarões lá. Ah, agora eu vou comer esse bicho. Agora. Olha o outro cabeçudo. Deixa eu comer esse cabeçudo aqui primeiro. Vamos ver. Cabeçudo aqui primeiro. Vou chegar nele, né, porque eu tô dançando mais que escola de samba aqui, ó. Maquiagula, beleza. Meu Deus do céu, velho. Só vai. Só desce. Pelo amor de Deus da fé. Olha, 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 olha. Olha as garras dele. Parece uma lagosta, né? Ah, mano, ele não vem, velho. Não dá aqui, porque eu tô nadando, mas não parece que eu tô nadando. Esse, desse meu filho, desse meu filho, desse meu filho. Desce meu filho. Ali, 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 ó. O bicho tá ali, ó. Vem em mim, bicho. Esse bicho também podia vir em mim, né? Olha isso. Que coisa mais feia, galera. Esse aqui só tá dançando só, mano. Eu quero ir pra baixo. Pelo amor de Deus. Só vai... Aqui, 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 aqui. Vai dar de frente com ele, ó. Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Tem hora que ele... Ele faz certinho, mas tem hora que ele não faz. Eu não sei por quê. Ó. Ó, 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 ó. Ó. Tô ruim. Nossa, pega o bicho. Pega o bicho. Pega o bicho. Puts. Caraca, foi uma só, velho. Ah, velho, mano. Que que é isso, velho? Sapão e o cara não aguentou, não, velho. Sapão não aguentou, não, galera. Nossa, leva o 20 e não aguentou, velho. Vamo deixar ele... Vamo deixar ele level 40. Vamo ver se ele aguenta. Caraca, eu só dei uma mordida só, velho. Vem, 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 não. Para de dançar, para de dançar. Para de dançar, mano. Sacola, vai, 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 vamo pegar o bicho. Para de dançar, sapolândia. Sapolândio. Ai, meu Deus do céu. Que que bom? Quem é isso? Ó. Ó. Ah, eu bristaria à frente, não consigo perder, velho. Ah. Ah, verdi, 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 verdi. Olha aí, aguenta, velho. Esse tubarão é o mais mole de todos, galera. É muito mole esse tubarão. Usem sempre ele para crescer, galera. É o mais fácil de todos. A comida é o mais fácil que tem essa daqui. Ó. Tá fraco. Você tem 34 as mordidas? Forte, não. Meu Deus. Pega. Ah, o que que é isso? Você viu que tinha uma coisa invisível aqui, mano? Eita, pega. Os bichos parecem que não enxergam eu, tá ligado? É estranho, eles não reagem, mano. Morde. Nossa, aí, matou. Matou, 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 matou. Agora ficou meio. Lá. Lá, não é bugada? Ela tá bugueada lá. Tá mó estranho, ó. Ó. Tá muito esquisito, velho. Minha cara do sapo. Tá dentro do bicho. Meu Deus. Meia hora pra comer. Aí, agora sim, ó. Ação de peixe. Olha aí. O bicho comeu tudo. Ah, vagabundo. Vem aqui, mano. Nossa, que bicho lazarenta. Vou pegar um C agora, mano. Nossa, a jogabilidade com o sapo é muito horrível, galera. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Pegaram? Pegaram? Olha o que que tá entrando dentro de mim aqui. Eu tô vendo um bicho, um bicho transparente aqui dentro de mim, velho. Vai, vai, vai. Meu Deus. Eita, pega. O que aconteceu? Ah, mano. O que que foi isso? Ah, mano. Ah, mano. Bom, galera, ó. O sapinho aqui não tá implementado. Por isso que ele é péssimo de jogar, tá ligado? Eu dou ele mais pra ver com vocês, mano. Ele é difícil demais de jogar, velho. Para de mexer pra lá e pra cá, sabe? Para, 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 para. Para. Pode mexer na câmera, ó. Agora que eu entendi. Vou virar pra cá. Pode mexer na câmera. Aí ele para de nadar. Não, meu filho, sobe pra... Meu filho, meu Deus, sobe. Isso. Não, calma. Jesus, é muito ruim a jogabilidade desse bicho, velho. Meu Deus. Meu Deus. Vai ali. Nossa senhora. Deixa eu virar. Vira. Vira isso, vai. Nossa. Deixa eu agora passar o upgrade aqui de... De level, mano. Vou botar 40 levels. Só pra gente ver se a gente consegue matar aquele cara ali. Nossa. 40 níveis. Eu acho duvíssimo. 40 níveis. Olha aí. Olha aí. Nossa. Nossa. Nossa, eu peguei ele. Peguei ele. Peguei ele. Ah, não dá. O bicho é muito forte, mano. Tá maluco, velho. O sapo é mal ruim, cara. Eita, não consegui nem ver mais. Bom, galera. Tá aí. Eu vou fazer mais uns dois ou três vídeos desse game. Pra mostrar mais algumas coisinhas que tem ali, tá? Umas coisas legais. E vamos ficar na guarda aí de novos bichos, né? Se os caras descobrir novos bichos, quem sabe eu trago todos eles aí pra vocês verem. Certo? O Wengler, o Wengler, o Wengler. Ah, quase peguei. Beleza, galera? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do sapo banjo. Certo? Se gostaram, dá aquela marretada encantada no like, galera. Se inscreve no canal. E por isso que a gente tá fazendo live de subnáutica lá na Twitch, galera. Gosta de subnáutica? Cola lá, velho. Tá muito legal. A gente vai... O nosso objetivo é conseguir 100% no game, certo? A partir das 7h30 da noite, todo dia lá na Twitch. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vejo vocês no próximo. Um grande abraço. Valeu! Bye-bye.